Vamos, a gente vai comprar algumas lingeries pela Shopee pra vender, mais uma pidona, né? Entenda o seguinte, se você tem a mentalidade de uma criança que precisa receber e que não é capaz de lutar pelas coisas, você pode receber um caminhão inteiro da Shopee de lingerie que você não vai levantar e mexer a sua bunda pra fazer as vendas dessas lingeries. Entenda que o teu início de mentalidade de você ser uma mulher próspera é também ser uma mulher executora e uma mulher que entra em ação. E a gente começa por aquilo que a gente tem perto da gente. Sua linda, toda e qualquer forma de dependência é morte. Se você precisar depender de alguém te dar alguma coisa pra só então você trabalhar, então você já começou perdendo. Sua linda, sabe o que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Eu não iria sair pedindo pra alguém, ai, me dá pra mim, pra eu, ai, ai, eu tenho preguiça de gente assim, preguiça de gente assim. Quanta gente aí que tem loja fornece consignado pra que outras pessoas possam revender, batendo de porta em porta. Todo mundo tem uma amiga que tem uma loja, tem uma amiga que já vende algo. Pede esse algo pra sua amiga pra você ajudar ela a vender ao mesmo tempo em que você também se autoajuda. Então pede pra ela me dar umas cinco peças, ah, me dá uma caixa de docinho aí, eu vou vender e eu te pago o teu lucro e lucro em cima também. Ah, mas aí a pessoa diz, ah, mas eu não quero ficar devendo favor pra ninguém, mas vai ficar devendo pra mim, né? Tem gente que é tão orgulhosa que não quer pedir ajuda pra amigo, mas não tem vergonha de ficar pedindo as coisas e de mendigando na internet pros outros. E pra te ajudar a você ter essa mentalidade da vergonha na cara, tá aí o meu curso Escola da Mulher Magnética. Se você é aquele tipo de mulher que acha que o mundo deve a você, e que você está sempre pedindo ou acreditando que você não tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas, e que o sol não nasceu pra você, tá na hora de você ser uma aluna e acabar com esse tipo de pensamento, pra fazer a sua vida acontecer. Você vai clicar aqui nesse link, você vai se inscrever na Escola da Mulher Magnética, você vai mudar toda a sua mentalidade. Unicamente você vai assistir as minhas aulas, e você vai ver a sua vida acontecer. Porque você será imbuída de tudo aquilo que eu penso, da forma como eu ajo, e você vai entender que existe uma grande lógica por trás, que faz todo o sentido. O curso é vitalício, e você recebe 45 dias pra você falar diretamente comigo. Agora clica aqui.